Em 1920, Virginia Woolf foi convidada para falar sobre mulheres e ficção. A autora foi questionada sobre o que uma mulher precisava ter ou ser, se quisesse escrever ficção. Já com uma carreira gloriosa e muitos livros publicados, ela não soube exatamente como responder aquela pergunta. E a sua busca por respostas resultou em um livro com muito mais questionamentos do que soluções. Ela ousou dizer de uma forma muito simples que uma mulher precisava de dinheiro e um teto todo dela. Então, veja, quando Virginia Woolf fala sobre mulheres que querem escrever ficção, ela não se refere apenas a escritoras e roteiristas. Ela fala com todas as mulheres que buscam viver a sua vida de uma forma mais criativa. Mulheres que querem criar obras de arte, como os projetos, músicas e muitas outras coisas, ou obras de carne, como filhos e família. Elas, bom, nós, precisamos de dinheiro e um teto todo nosso. Quando Virginia Woolf fala de dinheiro, ela fala dos itens mais essenciais para uma vida digna, como alimentação, educação, segurança e prazer, para que então possamos ter tempo para criar. E um teto todo nosso é um espaço seguro, físico e psicológico, em que possamos ser nós mesmas, sem ter medo ou ser interrompida a todo momento. Infelizmente, nós perdemos essas duas coisas durante a pandemia. Mas, lembrando que, muito antes disso, grande parte da população já não tinha. Nós perdemos o nosso dinheiro, o nosso trabalho, a nossa saúde. E essa casa, esse ambiente tão seguro, foi totalmente invadido por aulas online, trabalho home office, atritos familiares e violência doméstica. Se Virginia Woolf estava certa, e eu acredito que ela estava, nós perdemos, nesses anos inimagináveis da pandemia, os itens essenciais para uma longa e próspera vida criativa. Mas, a minha fala aqui não é sobre as injustiças e perdas da pandemia. Se você assistir um noticiário, ou fazer um exercício de virar o seu pescoço de um lado para o outro, você irá reconhecer essas diferenças. O que eu quero aqui, falando principalmente com você, mulher, é te inspirar a encontrar a sua força criativa, a sua voz, para falar sobre esses e muitos outros temas, contar a sua própria história. Infelizmente, nós não valorizamos o poder que a história tem. Se eu te desse um papel e uma caneta agora, sobre o que você escreveria? Sobre fadas e dragões, sobre um romance, um suspense policial, ou alguma história da sua família. Na minha família, por exemplo, sempre tem um momento em que as histórias começam. Sobre os avós que eu não conheci, sobre as viagens que fizemos, ou o dia que eu encarei uma amiguinha da escola que me mordia. A gente sempre se delicia com essas histórias, e só quando eu comecei a escrever, eu percebi o quanto ela entrelaçava os nossos relacionamentos. O quanto ela definia quem eu sou. Então, assim como eu, eu tenho certeza que você tem algo para contar. Esse ano, eu reli o meu livro favorito da infância, A Menina das Bolinhas de Sabão. E eu me senti exatamente como aquela criança que leu o livro pela primeira vez. Isso é tão importante, é tão inspirador. Quando eu li O Quarto de Despejo, eu me vi transportada para um mundo que eu não conhecia. Carolina Maria de Jesus me colocou contra a parede para encarar os meus próprios preconceitos, meus privilégios, e o quanto eu desconhecia do mundo lá fora. E eu só percebi quão alto eram esses muros depois de adulta, porque leitura como essa não fez parte do meu contexto escolar ou da minha faculdade. Quando eu li O Olho Mais Azul, eu vivi a minha primeira grande crise literária. Toni Morrison me levou ao chão, às lágrimas, e por dias eu fiquei incapacitada de ler qualquer outra coisa, tentando digerir aquela história tão profunda. Jane Austen, a minha favorita de uma vida inteira, com orgulho e preconceito, destruiu qualquer possibilidade de uma vida amorosa real. Mas não vamos falar tudo sobre isso. O que eu quero dizer aqui é que essas mulheres, elas têm em comum o fato de encontrarem em suas histórias uma voz que denuncia as injustiças do mundo, que ajudam a descobrir a si mesma, e principalmente deixando uma mensagem bem nas entrelinhas para cada uma de suas leitoras anônimas. Você não está sozinha. Ouso dizer que quem afirma que ser leitora é ser solitária não acessou as camadas mais profundas da sua imaginação. Afinal, eu sinto a Lisa indignada ao meu lado depois do pedido de casamento mais desajeitado de toda a história da literatura. Eu me remexo na cadeira pedindo que Carolina grite, que se movimente, que faça algo contra esse mundo tão injusto. Eu me sinto completamente impotente quando vejo a pequena Pécola realmente acreditar que, se seu olho fosse azul, a sua vida seria muito mais fácil. O que eu quero dizer aqui é que livros não são só livros. Histórias não são só histórias. São as histórias de alguém, a história de vida de alguém. E, principalmente, com todas as permissões e convites necessários para que você acesse esse mundo, para que você viva junto com ele ou com ela essa história. Escondida em codinomes, sendo constantemente subjulgadas e até enganadas para os seus editores, essas mulheres não se calaram quando o mundo lhe negou algo. Elas escreveram. Elas precisavam escrever. Eu acredito no seguinte, como Julia Cameron, Elizabeth Gilbert e tantas outras mulheres criativas. Dentro de nós existe algo muito incrível que se chama alma e é ali que mora toda a nossa força criativa. Ser criativa é viver conectada com a alma. É, ao mesmo momento, estar consciente e se permitir ser vulnerável o suficiente para sentir tudo o que aquilo representa. A escrita é uma forma de fazer essa travessia, de trazer para o mundo todos os sentimentos da alma. Eu comecei a escrever quando era muito nova. Escrevia diários e me trancava no quarto e até o meu diário tinha um cadeado. Tudo que eu escrevia ali era tão profundo, mas ao mesmo tempo tão secreto, que eu jamais imaginava a possibilidade de compartilhar com alguém tudo aquilo. Bom, eu cresci e continuei escrevendo. Eu fiz disso a minha profissão e continuei escrevendo. Eu criei a Valentinas, um projeto que inspira mulheres e as suas histórias. E eu continuei escrevendo. E com o tempo, esse cadeado foi ficando frouxo. E se hoje eu tive coragem de estar aqui compartilhando tudo isso com vocês, acho que ele nem existe mais. Eu escrevo porque é sobre a minha história. E mais uma vez eu digo, toda história merece ser contada. Se eu acho que Virginia Woolf não sabia ao certo o tamanho da responsabilidade que ela estava nos deixando. Ou ela sabia e está contando com a gente até hoje. Vamos conversar um pouquinho sobre dinheiro e um teto todo seu. Sobre dinheiro. Você se sente confortável para falar sobre esse tema? Você cobra o valor justo pelo seu trabalho ou vive com o mínimo suficiente para sobreviver? Você se sente independente financeiramente? É um teto todo seu? Você se sente segura em sua casa ou no seu trabalho? Você se sente incentivada a compartilhar suas ideias ou constantemente coagida a se calar? Você se sente segura para ser você mesma com todas as suas nuances? Pois é. Eu vou te dar um exemplo sobre isso. Um dia, a minha psicóloga me pediu para escrever um conto. Algo que representasse algo muito profundo que eu estava vivendo em terapia. E o meu primeiro pensamento quando ela falou isso foi eu não sei escrever um conto. Eu, uma jornalista, uma mulher que ministra oficinas de escrita criativa, que tem uma empresa de produção de conteúdo, que da aula de storytelling e narrativa acreditou por um momento que não saberia como escrever um conto. Isso é ter um teto sobre a minha cabeça que não é meu. Um teto que a todo momento me diz que eu não sei, que eu não posso e que o melhor a se fazer é deixar para lá. Em nossa vida, nós encaramos barreiras bem visíveis, como a dupla jornada de trabalho, cargos menores, salários inferiores, violência e morte. E o nosso teto, essa proteção invisível que protege a nossa identidade, também é constantemente agredida por esse mesmo poder que se sente no direito de nos dominar, nos subjulgar e dizer exatamente tudo o que podemos ou não fazer. Se você se sente bloqueada ou sente que não é criativa, está tudo bem, porque afinal é impossível acessar as suas camadas mais profundas, se conectar com a alma, se você está utilizando todas as suas energias para sobreviver ao mundo aqui fora. E é por isso que eu preciso de Jane Austen, de Toni Morrison, de Carolina Maria de Jesus e de todas as outras mulheres. Elas são, por mais doloridas que sejam as suas histórias, o meu alimento criativo, a minha força para criar. E é por isso que eu preciso delas e de você também, porque toda história merece ser contada. Então, eu te faço esse convite mais uma vez. Escreva, escreva cartas, escreva frases, escreva livros, manifestos, textão no Facebook, escreva artigos científicos, porque também precisamos de mais mulheres transformando a ciência. Comece devagar, sinta o ritmo, mas quando sentir coragem, compartilhe com o mundo. Ele merece conhecer a sua história. Se você se sentir incapaz, então escreva sobre a sua capacidade. Use as palavras para brigar e fazer as pazes com você todos os dias. Sabe, não escrevemos porque a escrita tem poder. E toda mulher com poder é temida. Já disse Glórenza Ardua. Nós fomos educadas a temer o poder ou sentir que ele não nos pertence. Ser apenas parte da história de alguém e nunca protagonista da nossa própria história. Se o mundo nos considera assim tão descartáveis, a escrita é uma forma de transformar tudo isso. Afinal, a nossa existência sempre foi coletiva, como uma boa cateia de lobos que somos. Por isso, você precisa escrever. Por isso, eu preciso escrever. Nós escrevemos porque é a partir da nossa história que nos conectamos entre passado, presente e futuro. Então, mulher, eu quero te fazer mais uma vez esse convite. Escreva. Escreva por mim. Escreva por você. Escreva por todas nós. Pois é em nossa história, na história das mulheres, que resiste a nossa força. Então, eu te dou um papel e uma caneta agora. Você está pronta? É. 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 Obrigado.